Deus está aqui. Deus está aí. Vamos viver essa presença com intensidade, vamos? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Magão 11. Jesus Cristo vencedor. Ele triunfou sobre a morte. Nós estamos em uma semana muito especial, a Semana da Páscoa. Somos convidados a pensarmos um pouquinho mais sobre Jesus driblando a morte. Isso mesmo, deixando a morte para trás. Jesus vencedor, ressuscitando. Jesus Cristo vencedor para nos dar a vitória. Desde criança, eu sempre gostei muito de, nessa época da Páscoa, pensar nos detalhes do sacrifício do Senhor Jesus. E eu lembro tão bem de, especialmente na Sexta-feira Santa, como nós conhecemos, conhecemos estar manipulando o amendoim, porque a minha mãe fazia algumas coisas relacionadas ao amendoim. E, talvez, outros que estão me acompanhando agora fizeram a mesma coisa, não sei, mas, na nossa cultura, lá na minha casa, a gente ajudava a mamãe, né? Ajudávamos a mamãe e eu estava, eu lembro, desde criança, sentadinho ali manipulando o amendoim, nas palavras nossas, naquela simplicidade. A minha mãe, ela torrava o amendoim e fazia algumas coisas relacionadas ao amendoim na Páscoa. Eu lembro muito bem disso. E lembro de estar sentadinho ali, trabalhando, ajudando a minha mãe com o amendoim, e, muitas vezes, pensando. E eu cheguei a perguntar para a minha mãe, Mãe, e agora, o que estaria acontecendo com Jesus? Sexta-feira pela manhã, talvez, nove horas, dez horas da manhã. E eu perguntava, às vezes, Mãe, o que estaria acontecendo com Jesus agora? E a gente falava sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Então, eram momentos preciosos. E eu lembro de pensar muito sobre Lucas, capítulo 22, e o verso 39, quando começa dizendo assim, E saindo, Jesus, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. E este ponto aqui vai retratar Jesus no jardim do Getsemane. E o médico Lucas, o médico Lucas, ou o discípulo Lucas, ele retrata muito bem aqui a agonia de Jesus. Jesus não estava querendo fugir da cruz, fugir do sacrifício. Não era isso. Mas imaginem só. Jesus estava aqui nessa terra, tendo a sua parte humana também, a sua parte divina também. E se não fosse preciso passar pelo sacrifício da cruz, humanamente falando, ou pela vergonha da cruz, se o Pai quisesse resolver de outra forma, poderia ter resolvido de outra forma, ao que Jesus passa por um momento de agonia intensa no Getsemane. E o médico Lucas diz que ele orava. Ele se apartou dos discípulos a cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 50 metros, 60 metros talvez, ou um pouco mais. Jesus se afastou dos discípulos para orar. Os discípulos caíram no sono, mas Jesus estava em uma agonia muito intensa. E ele está suando agora. Ele está suando gotas de sangue. Tamanha era a sua agonia. E Jesus diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice, e todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo dos céus que o confortava. E Jesus, posto em agonia, orava mais intensamente. Seu suor tornou-se em gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. Jesus suou essas gotas de sangue por nós. Imaginem as visões que Jesus teve nesse momento de agonia. Eu tive a felicidade de ser convidado pelo Mel Gibson e a sua equipe para participar da premiere, do lançamento do seu filme A Paixão de Cristo. E lá na Califórnia, junto com outros jornalistas e comunicadores, em uma sala onde estava o próprio Mel Gibson, eu tive a oportunidade de assistir. Antes de o mundo assistir o filme A Paixão de Cristo, eu pude assistir o filme A Paixão de Cristo e assistir uma pequena palestra com o Mel Gibson. E ele pediu, eu quero que vocês, jornalistas, ao final do filme, fiquem aqui, e expressem a sua opinião, enfim, jornalistas do mundo inteiro. O filme foi tão intenso, tão intenso, que ao final do filme, um a um dos jornalistas se retiraram. Ninguém permaneceu na sala para dar opinião alguma, porque foi tão intensa a apresentação de Jesus Cristo sofrendo, sendo sacrificado. Não houve um jornalista sequer que emitiu uma opinião. Todos saíram calados. Aquilo ficou muito marcado na minha mente, até hoje, já fazem muitos anos. E Mel Gibson foi feliz quando ele apresenta a agonia do Getsemane. E ele mostra Jesus tendo a visão apresentada em Gênesis 3,15 que você deve lembrar. Deus falando e porém inimizade entre ti e a mulher, a serpente e a mulher, o mal e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mel Gibson apresenta Jesus no Getsemane tendo esta visão e a cabeça da serpente sendo esmagada. E nós sabemos muito bem que a descendência da mulher, ou seja, Jesus Cristo veio para esmagar o mal, para exterminar o mal. E Jesus no Getsemane tem esta visão. A cabeça da serpente será esmagada, o mal será esmagado com o meu sacrifício da cruz. Então Jesus diz, faça-se a tua vontade, Pai. Faça-se a tua vontade, Pai. Leva-me ao sacrifício, então. E ali fica determinado. Jesus iria mesmo ao sacrifício da cruz, esmagando definitivamente a cabeça da serpente, esmagando o mal. Jesus veio para esmagar o mal. De todas as formas, Satanás quer nos esmagar. Vamos ver isso no próximo episódio, mas Jesus, através do seu sacrifício, esmaga o mal. E ele já sai do Getsemane vencedor. Jesus enxerga você. Jesus me enxerga lá no Getsemane, no meio da agonia. Jesus nos enxergou lá. Então vamos valorizar o seu sacrifício, não é verdade? Oh, Jesus, nós te exaltamos hoje. Nós tiramos esse momento e esse dia para te exaltarmos, porque a cabeça do mal foi esmagada. A cabeça da serpente foi esmagada. O mal foi esmagado. E constantemente, Senhor, este mal está sendo esmagado porque a tua presença se revela a cada momento em nós. Jesus, ajude-nos a vencermos. Jesus, olha para tantos que estão orando comigo nesta hora e precisam vencer o mal. Esmaga o mal, Senhor, esmaga o mal pelo teu poder, Jesus. Nós somos vitoriosos juntos. Obrigado por teu sacrifício, Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Amanhã? Sim. Amanhã tem mais. Até lá. Amém.